Devo aceitar trabalhos a JG? Muitos profissionais me perguntam se devem aceitar trabalhos na condição de assistência judiciária gratuita, a JG, principalmente em virtude da imposição de tabelas dos tribunais ou do CNJ, que às vezes podem limitar a verba pericial. Eu entendo que o profissional deve aceitar o encargo, pois é uma forma de ingressar na atividade de auxiliar da justiça e ser reconhecido pelos magistrados, o que resultará em outras nomeações. Também é uma forma de se aperfeiçoar na atividade de produção de provas técnicas, com base em casos reais. Entretanto, o perito deve sempre apresentar a sua proposta de honorários, conforme determina o artigo 465 do CPC, em seu parágrafo segundo, inciso primeiro. Desta forma, caso a parte sucumbente não seja a que recebeu o benefício da JG, você poderá cobrar seus honorários integralmente, sem qualquer limitação. E você quer saber mais? Continue me acompanhando aqui, ou acesse meu canal no YouTube, no qual dou muitas dicas a respeito desse tema. Um grande abraço, do Pedro Neto.